Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckficials, e eu vim falar sobre a trilogia Pássaro e Serpente, que é uma trilogia de romantasia, ou seja, romance com fantasia. E eu penso que ela é uma trilogia subestimada, porque eu quase não vejo o pessoal falando dela, nem aqui no Booktube, nem nas outras bookredes. Já aviso pra vocês que é uma trilogia que eu gostei muito, ela tem aquele tipo de romance, enemies to lovers, que são inimigos que acabam se apaixonando, e aqui eles são inimigos de verdade, não é só uma besteirinha, sabe? São literalmente inimigos mortais. E na parte de fantasia, a gente tem bastante magia, porque temos bruxas aqui, mais de um tipo de bruxa nessa mitologia da autora, e além disso a gente também tem a presença de deuses. O primeiro livro, Pássaro e Serpente, esse título se refere aos dois protagonistas, que são o Pá Romântico. O segundo, Sangue Mel, esse título se refere a um tipo de magia bem importante na história. E o terceiro, Deuses e Monstros, se refere a exatamente isso, a gente também tem deuses aqui na história. Eu vou contar pra vocês então a minha opinião sobre essa trilogia, sem spoilers. Então eu peço pra você já clicar em gostei ali embaixo, e se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, e verifique se o sininho ficou ativado em todas e não personalizadas, pra que você receba todas as notificações. E se você quiser comprar algum desses livros, eu vou deixar o link deles da Amazon ali embaixo, na descrição do vídeo. A Amazon é uma loja que eu indico muito, e se você comprar tanto esses livros quanto qualquer coisa, pelos meus links, você contribui aqui com o canal, porque eu ganho comissão. Então a gente começa a trilogia, que no primeiro livro, Passa o Serpente, onde a gente tem a nossa protagonista, chamada Louise, Louise LeBlanc, ela é uma descendente das Dummy Blanc, e ela tá fugindo, se escondendo, e tá junto com a sua amiga, que é a Coco, uma Dummy Rouge. Então a gente tem dois tipos de bruxa, as Dummy Blanc são as bruxas que utilizam uma magia mais convencional, e as Dummy Rouge utilizam uma magia relacionada ao sangue. E tem muitas coisas legais que podem ser feitas com essas magias de sangue. Esse universo aqui da autora é baseado na França, a gente tem as cidades aqui, eles utilizam vários termos franceses também, pelos próprios nomes, né? Dummy Blanc, Dummy Rouge... Então as cidades, o idioma deles, os tipos de bruxa, a própria fantasia em si, ela é bastante baseada na França. Como eu falei, a gente tem esses dois tipos de bruxa, além disso a gente tem também lobisomens, que são os loup-garou, e no decorrer dos livros a gente também vai conhecer que tem alguns deuses que estão ali pela terra, e alguns deles podem ou não ajudar ou atrapalhar a nossa história. Só que o ponto principal dessa história é a questão que tem entre as bruxas e a igreja. A história se passa aqui num período meio medieval, meio antigo, ali, sei lá, século XVIII, XIX, por aí. Não dá pra saber bem porque é um mundo imaginário, não passa no nosso mundo, então é uma alta fantasia. Só que a gente só conhece mais ali as cidades ao redor, tanto que no mapa aqui que a gente tem, que é de Beuterra, é só esse local aqui. Então a história toda se passa em Beuterra. A grande instituição ali que comanda a cidade juntamente com o próprio reino é a igreja. Ela é baseada como se fosse na igreja católica, mas não é exatamente a igreja católica, e ela tem também alguns padres ali, um arcebispo. E a igreja abomina a magia e abomina as bruxas. Eles queimam sempre todas as bruxas que eles encontram. E pra igreja ter efetivamente esse serviço de livrar as pessoas do mal dessas bruxas, eles têm um grupo de soldados chamados Chasseurs. Provavelmente não é assim que pronuncia, eu não sei francês, gente, desculpem. E eles são perfeitos pra lutar contra essas bruxas, porque eles possuem uma balizada, que é uma espécie de espada. Ela consegue bloquear a magia das bruxas, então eles não são afetados pela magia delas. Até são afetados, mas é um pouco mais difícil. Isso é como se fosse uma proteção e também um ataque que eles têm contra as bruxas. Então, como eu falei, a nossa protagonista, a Louise, ela é uma dummy blank. E as dummy blanks utilizam tanto magias mais naturais ali, elas conseguem puxar a magia pela natureza, a energia da natureza. E elas conseguem ver como se fossem ramificações ali pra encontrar o fio certo da magia pra usar. Então é como se elas tivessem várias opções de magia em vários fios dourados ali, até que elas conseguem puxar um que seja perfeito pra elas utilizarem. Então elas vão calculando ali como que elas vão fazer isso pra praticar a magia. Já as dummy rouge, elas utilizam a magia de sangue. E uma forma de elas saberem que alguém é inimigo delas, é porque se uma gota do sangue delas tocar na pele de outra pessoa, que seja inimigo, que tenha a intenção de machucar elas, essa gota de sangue delas queima. E tudo que elas vão fazer com a magia, elas têm que dar um pouco de sangue. Então é como se fosse um pequeno sacrifício. Corta a palma da mão ali e utiliza a magia com a energia daquele sangue, utilizando o sangue pra isso. Então não é uma coisa da natureza que puxa de fora como são as dummy blank. As dummy rouge utilizam a magia que vem de dentro do sangue delas. E eu achei muito legal a gente ter esses dois tipos de bruxas na história. E tem vários outros usos pro sangue delas também, que a gente vai descobrindo ao longo da trilogia. Mas então, a gente tem essa parte da fantasia que eu falei, essa parte também da igreja. E o romance vai começar a partir daí, porque a gente tem um chasseu, que é o nosso protagonista, o Raid. A gente tem alguns capítulos narrados por ele. E a protagonista feminina, a Louise, ela vai fazer um monte de coisas muito doidas. vai se meter em um monte de enrascadas, em que ela vai precisar ficar, em alguns momentos, perto desse chasseu, sem ele saber que ela é uma bruxa. Então começa a se criar uma conexão entre eles, uma amizade, sem ele saber quem ela é de verdade, e ela tentando esconder o máximo possível. Ah, e uma coisa interessante sobre os chasseus, é que eles têm votos de castidade. Ou seja, eles não casam, não têm relações, nada. E é muito engraçado, porque a Louise fica, durante toda a trilogia, provocando ele. E ela é muito engraçada. Ela canta umas músicas, assim, meio com coisas de baixo calão, sabe? E como ele é todo certinho, todo comportado e tal, né? Todo, assim, da igreja. Apesar de ele ser um guerreiro, isso faz com que ele fique muito envergonhado, fique todo vermelho. Ele é um cara ruivo, assim. Então qualquer coisa deixa ele muito vermelho, muito envergonhado. E eles têm essa relação de gato e rato, ali, não se bicando direito, se odiando. Isso sem ele saber que ela é uma bruxa. E aí o romance começa a se desenvolver a partir dessa coisa, dos inimigos que se apaixonam. E a gente tem vários clichêzinhos que são super gostosos de ler e super divertidos. Aquele clichê de só tem uma cama no lugar, aquele de que eles precisam ir pra algum lugar juntos e não podem se separar por algum motivo, ou que eles têm algum objetivo em comum, ou eles ainda tentando fazer alguma coisa de formas diferentes, mas que eles vão ter que entrar num acordo e fazer essa coisa da mesma forma pra que funcione e pra que dê certo. É um livro, então, que tem muitas reviravoltas. A gente vai descobrindo mais sobre o passado da Louise, por que que ela tá fugindo. E, assim, é bem bizarro, bem intenso. Mas o que eu mais gostei foi que os protagonistas são inimigos de verdade. Eles são inimigos mortais. Porque se o Rage descobrir que a Louise é uma bruxa, ele vai matar ela. Ele tem que matar ela porque ele é um chaceiro. É isso que ele faz. Ele é um guerreiro que mata bruxas, que mata o mal ali, as trevas, né, digamos assim. Esse primeiro livro é muito divertido. Tem muitas reviravoltas, super legais. E tem um final, assim, bem impactante, bem chocante. Ele tem um começo e meio fim como se ele fosse ser um livro único de fantasia. Só que a autora deixa pontas importantes soltas pra que a história continue no segundo livro. E quando eu comecei a ler o segundo livro, Sangue Mel, eu não sei se eu não tava muito na vibe ou se o começo dele tava muito lento. Porque os personagens acabam se juntando ali num grupo. Tem vários personagens super legais. Cada um com suas particularidades, seus demônios internos, suas inseguranças, sabe? A gente tem um aprendiz de chasseur ali que ele se junta a um grupo pra um objetivo. E ele é muito inseguro. E ao mesmo tempo, ele gosta das bruxas, mas tem medo e também acredita um pouco que ele precisa matar as bruxas. Então ele fica se questionando, sabe? Tem vários personagens muito, muito interessantes, muito legais. Só que no começo do livro, eles ficam basicamente muito parados. Quase a metade do livro parados, esperando e planejando. E aí a história começa a andar quando eles literalmente começam a andar. quando eles saem daquele lugar. E aí a gente tem um conflito mais aberto em relação à questão da igreja e do reino. Eles tentam conseguir ajuda dentro do reino por alguns motivos. A gente conhece um pouquinho mais desse reinado. E a gente descobre coisas muito chocantes sobre alguns personagens aqui que eles não eram quem eles achavam que eram. Eles eram outras pessoas, de outras descendências. Então eles ficam se achando uma mentira. Eles ficam, meu Deus, a minha vida foi uma mentira. Aí no final desse livro, acontece um cliffhanger que me irritou muito. Gente, eu fiquei muito puto com esse cliffhanger. E eu não vi a hora de ler o terceiro livro. E aí quando a gente chega aqui no terceiro livro, no Deuses e Monstros, a gente tem as consequências do cliffhanger do livro anterior. Só que essas consequências fazem com que mais ou menos um terço desse livro seja bem lento e parado como o segundo. Aí a partir da metade ali do segundo terço do livro é que as coisas começam a andar. Então eu fiquei pensando que se a autora tivesse tirado a parte do começo do outro livro e o começo desse aqui também, eu acredito que daria pra ter sido uma duologia. Então eu acho que o meio dessa trilogia, de modo geral, foi um pouco enrolada. Ela cresceu um pouco de barriga ali, sabe? Mas assim, a autora utiliza esses momentos mais parados, esse momento mais de barriga pra desenvolver os personagens, pra gente conhecer melhor eles, as aflições deles. Também pra trazer um pouco mais da fantasia, aproximar a gente da fantasia. Mas acaba que alguns personagens irritam a gente um pouquinho. A gente tem uma mudança um pouco da personalidade da Louise no decorrer dos livros que incomoda. E a gente fica, nossa, essa aqui não é a Louise do começo, não é aquela Louise que eu gostava, aquela Louise que eu reconheço. Mas depois as coisas vão voltando ao normal, voltando aos eixos. E a gente tem todo esse grande embate, essa coisa mesmo dos chasseus e igrejas e bruxas, essa luta, essa batalha. A gente tem batalha final. E a batalha final é muito boa. A gente tem aqui deuses aparecendo, tem deus ali que é meio que da natureza, sabe? E tem outros também. E essas batalhas acontecem em locais que são inspirados em coisas da França. Como, por exemplo, aquelas tumbas que tem, sabe? Que é aquela Mascarade de Cranes, não sei como que fala, mas que aparece lá na trilogia Cidades dos Fantasmas, da Victoria Schwab. É o mesmo estilo, assim, de ambientação, sabe? Mas a gente tem uma trilogia que tem um final muito bom, um final bem fechadinho. Ao longo da leitura, o livro foi melhorando muito. Então, meu livro favorito foi o primeiro. O segundo teve esse probleminha no começo, que eu achei mais parado e não teve, assim, um andamento tão incrível quanto o primeiro. E o terceiro também teve esse probleminha, assim, de estar mais parado no começo, mas ele foi compensando muito depois. Então, o livro dois foi o que eu menos gostei, mas eu acho que isso é um pouco comum de trilogias, né? Inclusive, antigamente, várias trilogias tinham meio que essa formulazinha em que o segundo livro era mais uma ponte entre o primeiro e o terceiro e não acontecia tanta coisa ou coisas tão significativas. Ah, e no terceiro livro aqui, a gente tem também uma mitologia nova, digamos assim, a autora introduz alguns seres mágicos novos, que são seres que eu amo muito, e tem a ver com Holly Black. Não exatamente como vocês estão pensando, mas tem a ver com uma coisa que eu gosto muito, que a Holly traz nas fantasias dela. Pra quem não sabe, Holly Black é minha autora favorita. Mas, então, em resumo, é uma trilogia que eu gostei muito. Eu acho que a escrita da autora é uma escrita muito boa. Ela não é uma escrita fraca, ela também não é uma escrita lenta, nem nada assim, apesar daquelas partes lentas do livro. Eu acabei não cansando a leitura, porque a escrita dela é boa, mesmo não estando acontecendo muitas coisas ali, não ter realmente muitos acontecimentos em alguns momentos do começo do primeiro e do terceiro livro. Mesmo assim, eu não cansei lendo, eu tava entretido naquela história, sabe? Apesar dessa ressalva de que eu acho que poderiam acontecer algumas coisas, ter mais acontecimentos, ou a autora enxugar um pouquinho ali. Mas não eram partes que eu ficava tipo, ai, nossa, vamos pra frente, história, mas é mais uma observação mesmo. Eu realmente gostei muito dessa trilogia, eu acho que ela é bastante subestimada, o pessoal não tenta conhecer, sabe? Não experimenta, então, convido vocês a conhecerem essa trilogia. Leia pelo menos o primeiro livro pra ver se é o seu tipo de livro. Claro, se você gosta de romance, se você gosta de fantasia, essa mistura aí de romantasia. E ainda bem que eu não subestimei essa trilogia, que eu realmente dei uma chance pra iniciar a leitura, e também quis ler até o final. E assim, valeu muito a pena, eu indico bastante. Mas se eu fosse dizer pra vocês, assim, alguns pontos que são motivos maiores pra vocês lerem essa trilogia, o primeiro deles é a escrita da autora, que é muito boa, realmente, como eu falei. E os personagens, eles são muito legais, são personagens que você realmente consegue se apegar. E como eu falei no começo, a Louise, a protagonista bruxa, ela faz umas coisas pra envergonhar o Raid, o par romântico ali. Então, se torna uma narrativa muito engraçada. Eu dei gargalhadas em vários momentos aqui, eu me diverti muito mesmo com essa trilogia. Então, a escrita da autora, os personagens, e essa mitologia que ela trouxe aqui com vários seres mágicos, tanto as bruxas, quanto os licantropes ali, os Lupgaru, os deuses também. Então, são personagens muito legais, e foi uma trilogia que eu realmente amei e indico muito pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de eu trazer essa resenha, esse veredito dessa trilogia, sem spoilers, mas falar bastante a minha opinião, o que eu achei, se valia a pena, e que eu acho realmente uma trilogia muito subestimada. Se você gosta de romance, gosta de fantasia, leia essa trilogia, porque realmente vale muito a pena, é muito divertida. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de utilizar os meus links, se você for comprar na Amazon, e pra continuar acompanhando o meu trabalho em tempo mais real, me siga nas minhas redes sociais, todas elas são arroba luckfishels. Comente ali embaixo se você já leu essa trilogia, se tem alguma romantasia aí que você me indicaria também, estilo essa história, que acha que eu iria gostar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!